Hello meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre o estilo da cantora Ariana Grande, que a gente ama. Gente, eu já fiz inclusive um vídeo ensinando como faz o penteado dela, vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês conferirem. Então se você tá curiosa pra saber tudo e roubar o estilo dela, vem comigo. Gente, a Ariana, ela começou muito jovem a cantar e tal, então o estilo dela foi mudando ao longo do tempo. Teve também a questão do cabelo, que acho que é a marca registrada dela, né? Primeiro ela começou usando esse penteadinho, por quê? Como ela fez muito tempo, aquele seriado que o cabelo dela era todo tingido de ruivo, estragou muito o cabelo, então esse era um penteado coringa pra não mostrar o cabelo estragadinho pra ninguém. Então tipo, por isso que ela começou a usar muito. E no quesito make, ela é apaixonada pelo olho gatinho, ela sempre faz um gatinho e aí ela faz ou com um tom de marrom esfumado e batom nude ou batom vermelho, ou ela ainda resolve usar tons assim ó, mais fortes, tipo esse pink que eu tô com um super gatinho e fica lindo. Mas vamos falar no que importa, que são as roupas. Gente, ela ama usar vestidinho. Vestido é assim, super romântico e tudo que é romântico e feminino é a cara da Ariana Grande. Ela adora o modelo skater dress, que é o quê? Aquele vestidinho que ele é bem ajustado assim na cintura, tem uma costura na cintura e ele abre em uma saia em linha A. O bom desse vestido é que ele fica ótimo em todos os tipos de corpos. Então se você aí tá me assistindo, você tem corpo pera, triângulo, triângulo invertido, retângulo, enfim, qualquer um, vai ficar bom esse vestido. Por quê? Ele equilibra a silhueta. Ele marca bem a cintura, faz a saia A, que é ótimo pra acessar o quadril. E também aí a parte de cima dos ombros, aí depende do como você mais gosta. Se você gosta de um vestido regata, um vestido com manguinha, com manga comprida. Mas o skater dress é basicamente esse vestidinho com a cintura marcadinha e linha A. Ela adora. E às vezes esse vestido é estampado. Ela adora estampo floral, estampas em tons pastel, em azul. Ela é apaixonada. E ela também ama o quê? Crop tops, que nem eu tô aqui hoje. Ela é apaixonada por um bom cropped. Gente, eu acho que o cropped faz milagres na silhueta, até pras meninas que estão acima do peso. Porque você pode sempre usar com uma calça ou uma saia de cintura alta, que é o maior stroke de estilo da Ariana. Então assim, como eu falei que o estilo dela evoluiu, ela ainda usa, lógico, o vestidinho que eu falei anteriormente. Porém, ela deu uma evoluída no estilo adicionando o cropped top. Ela consegue a mesma silhueta super bonita, mas de um jeito mais moderno e um pouco mais sensual, né? Afinal, o cropped mostra ali um pouquinho de pele e tudo mais. Então ela também ama o cropped top com pantalona, com saia de cintura alta, com saia A também. Ela sabe muito bem harmonizar o corpo dela. E eu acho que fica incrível. Então é mais um truque aí, se você quer copiar o estilo da Ariana Grande, investe no cropped top, pega, compra vários coloridos, joga aí no guarda-roupa, porque é uma peça coringa. E uma dica pra você usar, se você tá um pouquinho acima do peso, é usar com uma jaqueta, ó. Por exemplo, que nem eu tô agora. Então uma peça de cintura alta ou cropped de uma jaqueta fica incrível, o look fica muito bonito e você fica com a cintura bem marcadinha. Ela também é apaixonada por conjuntinho. Gente, tudo que é conjuntinho que ela consegue compor, ela ama. Ela foi uma das primeiras a usar aquele look da Cher, das patrezinhas de Beverly Hills, sabe? Aquele de xadrez, xadrez amarelinho, xadrez tartan. Ela ama esse tipo de look. Ela usou em uma premiação e desde então ela só usa peças coordenadas, seja calça, pantalona com cropped, ou blusinha com saia, enfim, ela adora tudo que pode se usar coordenado. O conjuntinho é uma ótima ideia, gente, pra você investir, por quê? Além de você usar como conjunto, que é muito legal, você ainda ganha mais duas peças, que é a saia ou a calça e a blusa ou o cropped. Então, você acaba conseguindo formar várias combinações do seu guarda-roupa. É muito legal apostar no conjuntinho. E uma coisa que a Ariana Grande faz muito, ela brinca com essa coisa de menininha, super feminina, delicada, romântica, com uma pegada mais sensual. Então, ela ama o couro. Como ela combina o couro? Ela joga uma jaqueta de couro bem acinturada, bem bonita, junto com aquele vestidinho que eu falei do começo, skater dress. Ou junto com a saia e o cropped top. Ou ela ainda joga uma calça vermelhona, toda de couro, com o cropped top e jaqueta de couro por cima. Gente, ela sabe usar muito bem o couro. Ela tem um corpão, então tudo fica ótimo. O couro quebra um pouco essa feminilidade, né? Essa coisa tão romântica, bobinha e tal. Ele traz uma dose de sensualidade e deixa o look com muita atitude. E aí, uma tendência completamente oposta são os jumpers. Ela ama esse moletom grandão, super largo. Ela combina com botas over the knees pra deixar bem sensual o look. Ela usa só o moletom com a bota ali acima do joelho e fica lindo. Ou ainda com botas de cano curto. Ela gosta muito de jumper. Quando tá bem frio, ela joga também uma calça de moletom e faz um look at leisure. E combina muito bem com ela, porque ela é nova. Ela tem essa pegada, né? Tipo, mais adolescente e tal. Apesar dela não ser mais. Mas ela tem essa pegada, né? Então, fica incrível, né? Ela fica super bonito. E aí, vamos falar de sapatos. Ela ama a bota over the knees, que é acima dos joelhos. E também, tudo que tem aquele salto meia pata, aquela plataforma na frente. Então, todo o escarpão dela é maior na frente, pra ela ficar mais alta. Porque ela é muito pequenininha, né? Então, a sandália também tem isso. As botas de cano curto. Então, tudo dela tem essa plataforma. Então, é praticamente já uma marca registrada. E falando nisso, eu não podia deixar de falar das orelhinhas dela. Ela ama aquelas orelhinhas. Eu já ensinei a fazer aqui no canal. Vou até deixar aqui em cima. Ela adora. Ela começou usando nos palcos, né? Porque é um objeto muito cênico, né? Um acessório que fica muito bonito no palco. Fica diferentão. E ela tem vários modelos. Ela tem com pérolas. Ela tem preto. Ela tem com frufru. Com plumas. Com tudo. E fica incrível. Só que ela também começou a usar na vida real. Então, de vez em quando, ela vai numa entrevista com aquilo. Ela passeia nas ruas. E as meninas piraram. Tipo, todo mundo começou a usar as orelhas de gatinho. Não só as meninas novinhas, mas também as adolescentes e tal. E eu mesma já fui em um festival de música com orelhinha. E ficou incrível, gente. É super fofo de usar. Gente, e essas são as peças que a Ariana Grande mais usa. As estampas, né? Ela usa muito xadrez. Sempre pensando em peças muito femininas. Linha A. A saia sempre é em linha A. É ótimo porque isso equilibra muito bem a silhueta. Ela gosta de brincar com essa coisa de mais feminina, mais girly, com uma coisa mais sensual, mais sexy mesmo. Com o couro, com uma bota over the knees. Até os próprios saltos com plataforma. E ela, no meio de tudo isso, pega, coloca a orelha de gatinho, brinca pra caramba. E esse é o estilo dela. Eu acho incrível. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E você consiga aí roubar o look da Ariana Grande e arrasar. Se você gostou, clica em gostei pra mim. E não esquece de se inscrever aqui no meu canal do YouTube pra saber tudo. De moda, beleza? Laicester, liberdade e muito mais. Um beijão. Até o próximo vídeo e tchau.